Os jogadores perdoassem, o Flamengo, todo mundo perdoou. Mas era um momento de solidariedade até para a sociedade, porque as pessoas muitas vezes com dificuldade são sócias ou vão ao futebol, que é o que alimenta e sustenta os jogadores com salários milionários, e aqui é mérito deles, ninguém está questionando que eles devam ganhar mal, não é isso? Mas assim, era um momento de dificuldade de toda a sociedade, nada mais justo que eles... Eles repactuaram, atualizaram os valores, empurraram para o ano subsequente, e aí, quando o Grêmio recebeu o dinheiro do PP, eles exigiram o pagamento, encurralaram o presidente Romildo. E eu já contei essa história muitas vezes, ninguém me desmentiu, porque é verdade. Entrou o dinheiro do PP e eles foram em cima do presidente. Agora terminou o financiamento, não é, presidente? Aí o presidente foi, hábilmente, foi para os microfones, botei tudo em dia, inclusive aquilo que eles tinham para receber, porque eles nos deram um desconto. Não, o Grêmio deixou de pagar o juro. Não foi desconto. Juro. O Grêmio estava pagando uma atualização... Mas o Antônio falou no início, claro, não ia interromper. E esse mesmo grupo derrubou o Grêmio para a segunda divisão. No início do programa o Antônio falou e não quis interrompê-lo, até porque ele disse que estava há muito tempo que ele não vinha. Não, é a questão como... Assim também aconteceu no Internacional. quando vendia, vendia jogadores mas só teve momentos que empregou bem os valores de venda de jogadores e o Grêmio é impressionante como aplicou mal os recursos que recebeu porque foram vendas milionárias que o Grêmio fez e hoje eu ouço o presidente do Grêmio dizer que estão mal de finanças, que estão mal de dinheiro que não tem condições de fazer uma proposta para o Lucas Leiva que aliás aí volto e digo assim, não, os jogadores amam o clube, eu quando criticava alguns jogadores com certo renome na praça ah, esse cara não é colorado não, colorado eu sou, eu fui oito anos do conselho fiscal, botei lá minha assinatura à esquerda lá para garantir os salários milionários deles ah, os caras são cartolas falam num tom pejorativo agora os jogadores não recebem, fazem greve expõem o clube, porque ali foi uma exposição desnecessária porque não teve praticamente nem diálogo simplesmente a direção foi surpreendida com aquilo ali, com aquele movimento expondo o clube desnecessariamente e aí depois vem para 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 a mídia dizer não, mas eu amo internacional eu amo o Grêmio eu quero voltar eu quero assim voltar como? teve um outro jogador em sentimento do Grêmio que voltou a jurando amores pelo Grêmio e quando o Grêmio cai para a Série B ele não estava nem aí para o negócio eu não estou dizendo que todos são mau caráter mas é o seguinte eles são profissionais nós temos que tratá-los assim como profissionais aí os dirigentes são os ruis da história são os cartolas mas quem está lá colocando o seu nome e tendo que fazer negociação e às vezes administra o mal também às vezes administra o muito bem e a gente aplaude quando administra o bem e critica quando administra o mal mas não é bem assim que todo jogador porque ganhou um título e tal ele é muito mais colorado do que o torcedor do que o dirigente não eles são profissionais tanto é que quando vem uma proposta melhor ele sai mas olha só aqui eu tenho uma lista